Música Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade e Acessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Música Para você que gosta de esportes e se liga na TV Aramaçã, seja muito bem-vindo. Falamos da categoria Master, a Série B do Master. O jogo envolve aqui no campo Macari, o mais romântico, o último a ser reformado dos quatro campos do Clube Atlético Aramaçã. Pula Jopi, bola preta, o time jogando de azul contra a equipe do MJC Ajofer, a equipe que joga de branco, a bola rola e você confere todos os lances aqui na TV Aramaçã. Vamos começar escalando as equipes. Primeiro, a equipe do MJC Ajofer que vem a campo com o camisa número um Marco. 33 para a mesa, 3, Pascoal, 16, Preto, 6, Davi, 39, Fabrício, 5, Zeca, 34, Luizão, 20 para Doutor, 40 para Renato e 29, Rica. Esse é o time do técnico João Fogo, ele que também é técnico do Lobão, né, no Masterano, líder do A do Masterano, a equipe do Lobão. E ele é técnico aqui também do Ajofer, o João Fogo, o João Fogo fazendo aí boas campanhas como técnico. É um cara que sabe bastante de tática, a gente conhece bem aqui do Clube Atlético Aramaçã. E agora a equipe do Plajope, bola preta, que vem com o goleiro Tomate, número um, 43, Adalto, 29, César, 19, Dinho, 2 para Hélio, 20, Alemão, 34, Soldado. Vamos primeiro acompanhar essa chance da equipe do Ajofer, que foi ali salva pelo camisa número 13, o Reginaldo. Reginaldo é o 13, completando a escalação, 42, Marquinho, 30, Betinho. Então, essa é a equipe do Plajope, escaladas as equipes, Tony é o árbitro, o auxiliar número um é o Jaime Cuenho, o auxiliar número dois é o Marcos. A bola rola e a gente acompanha tudo aqui, dois tempos de 35 minutos. A equipe do MJC Ajofer, do João Fogo, é líder e a equipe do Plajope, bola preta, é quarto colocado. Então, quer dizer que o João Fogo é líder no Master Anuá e no Master B. O Fogo técnico arrebentando aqui no Aramaçã. Quem é técnico também aqui no Aramaçã também está fazendo boas campanhas no pré-veterano e também no veterano, com liderança, brigando. Lá em cima é o nosso comentarista, o Eduardo Bianchi, que vai analisar essa partida para a gente. Tudo bem, Bianchi? O que esperar de MJC Ajofer e Plajope, bola preta? Olá, Miguel. Olá, amigos da TV Aramaçã. Esperar um bom jogo, né? Porque é o primeiro colocado, a Ajofer está muito bem aí na competição. Venceu nove jogos, empatou o três e está invicto. Então, o time vem com uma campanha espetacular contra a equipe quarta colocada, que é o Plajope, bola preta, com 19 pontos. Seis vitórias, um empate, cinco derrotas, uma campanha já mais regular, né? Então, a expectativa de um bom jogo. Vamos ver, né, se o Plajope consegue tirar essa invencibilidade do segundo semestre da equipe de branco aí do MJC Ajofer. Muito bem, e os comentários do Eduardo Bianchi, então, invicto, né, o time do Ajofer. Vamos ver se consegue manter essa invencibilidade neste jogo. É o time invicto do Master para você. A gente já marcado o impedimento, o camisa número 33, o Mesa, olhou para o Coen, viu? Achou ali que estava em condição legal, mas o Jaime Coen marcou o impedimento. Primeiro impedimento do jogo. Sai jogando aí o time do Plajope. Aí a falta cometida ali no campo de ataque pelo Fabrício Dalla, né? O Fabrício fez ali a falta, já tem uma boa oportunidade o time do Plajope de chegar. Chega ali o Adalto, né, para bater de pé direito, quem também está por ali é o Hélio. E é ele que ajeita para fazer aquela cobrança com azeite, né, com jeitinho, com efeito. Vem a cobrança da falta. Preocupação ali do goleirão, do Ajofer, preocupação para o Marco. Vem a bola de pé esquerdo, explode na barreira. Vai sobrando ali o Adalto, briga pelo rebote. Ela vai ficar com o Soldado. Vai bater de primeira e o goleiro Marco segura a bola. O Soldado tentou surpreender ali o goleiro, tentou bater forte, só que a bola foi fácil ali para o goleirão. Soldado que é um grande cara, né, ele joga ali no sistema defensivo, ajudando sua defesa. Ele que trabalha na segurança aqui do Clube Atlético Aramaçã. Sempre está atento em todos os campos durante as partidas, para ver se não tem nenhuma confusão. Está sempre dando aquele auxílio. Então, já deixar aqui um grande abraço para o Soldado, camisa 34, que bateu bem na bola. A finalização dele foi boa, faltou um pouquinho mais de força, mas ele bateu legal na bola, camisa 34, Soldado. É, Guilherme, faz o passe na frente, buscando a referência no ataque. Referência no ataque, que é o Dinho, camisa número 19, jogador que joga mais enfiado ali na frente. Faz, né, a dupla de ataque com o Betinho, camisa 30. Aí afastou a marcação do time do Ajofer. Não, é engraçado, né, que o Soldado tem esse apelido e joga no sistema defensivo, mas tem nome de centroavante, né. E centroavante bom, centroavante soldado espanhol que joga no Tottenham. Daqui a pouco você fala dele, então, porque vem o Mesa, caiu, sobra ainda o chute de pé direito do doutor Marcelo. Ele bateu ali, tentou acertar o cantinho, a bola foi para fora. Antes de você falar do matador do Tottenham da seleção espanhola, diga se foi alguma coisa ali no lance com o Mesa, Bianchi. Achei que não foi nada, achei que foi um lance normal e o Tony, ligado no lance, deixou prosseguir novamente. Então, para completar, o Soldado, nome de centroavante, espanhol, da seleção espanhola, e que joga no Tottenham, agora ao lado do Paulinho. O Paulinho também foi contratado nessa temporada e está muito bem, o ex-corintiano Paulinho. Certeza que todos os corintianos têm muita saudade do Paulinho. Eu vou te falar uma coisa, viu, Bianchi, como é uma fase do Corinthians, o Tottenham ganhou o apreço de muitos corintianos. E eu escuto falar, todo corintiano quer saber qual é que foi o Tottenham, como é que foi o jogo do Tottenham, assiste. Viu meio que um segundo time dos corintianos por causa da presença do Paulinho. Geralmente é assim, né, Miguel? A gente pega um exemplo da seleção chilena, que tem o Valdívia, e o palmeirense, a maioria dos palmeirenses adoram o Valdívia. E tem muito palmeirense que gosta do Chile por causa do Valdívia. Então é uma coisa natural, quando se tem um ídolo muito grande, de repente vai, o Rogério Senna acerta com o time da Europa. Todo São Paulino vai começar a olhar diferente para essa equipe. Não vai ser o caso, né, a gente sabe que o Rogério Senna já está no final de carreira, só defendeu um clube, que é o São Paulo Futebol Clube. Sim, nesse caso é verdade. Aí, o domínio pelo meio do Hério. Tenta colocar a bola no ataque, buscando ali. O Dinho não conseguiu, recupera a zaga do Ajofer, tentando sair na velocidade. O passe ali no meio encontra o Betinho, Betinho mais recuado ali para fazer o desarme. É, domina, segura, tranquiliza o jogo. Aí o Betinho, tem o Reginaldo do lado, é a opção que ele prefere. Vai tocando passes curtos, vai avançando devagarzinho, devagarzinho, o time dupla Jope. Aí a jogada agora pelo lado, Marquinho, no meio, faz a jogada, faz o passe ali com o César. César tentou dividir, perdeu a bola, Reginaldo foi e ajudou. Gira no Marquinho do lado esquerdo. Acalma, faz o passe de três dedos, mais atrás com o Soldado. Fechadinho o time do Ajofer. Só o Mesa à frente do meio campo, os outros dez jogadores ali fechando o espaço, não deixando a bola chegar no goleiro Marco. Vai tentando arrumar esse espaço o time dupla Jope, Reginaldo. Para não sofrer a pressão da marcação, faz o toque de primeira, mais atrás. A bola vem do lado direito, quem fez o passe foi o Alemão. Buscava ali o Adalto, que se atrapalhou com a bola. Agora o Alemão tem que fazer o desarme, foi lá, corrigiu. Faz o passe ali atrás, Soldado. A posse de bola é toda azul, é toda do time dupla Jope. E uma curiosidade sobre essa zaga do time de azul do Plas Jope, é que é uma zaga verdadeiramente alemã, né? O Alemão, que é o Esbriça, já conhecido aqui do Clube Atlético Aramaçã. E o Soldado, que a gente já se referiu aqui, ele também é conhecido pelo apelido de Alemão, né? Tem muita gente que chama ele de Alemão. Ou seja, temos aí uma dupla de zaga de alemães. Muito bem, de alemães. É verdade, o Soldado e o Alemão, mas como já tem um alemão, então o Soldado ficou com outro apelido. E aí, o Reginaldo? Vai ter a falta para cobrar ali no meio-campo? Vamos ver se ele vai cobrar ele mesmo. Será que ele vai tentar mandar direto? Vai fazer o cruzamento? Vamos ver qual vai ser a opção do Reginaldo. Preocupação do goleiro, Marco. Três jogadores na formação da barreira. Campo Macario, você vai acompanhando a categoria Master B. O chute é por cima do gol, a bola vai para fora. A TV Aramaçã, que já nasceu, campeã. Campeonato pela bola Master. Oferecimento, MJC Construtor e Incorporadora. A Joffert Transportadora. Pizzaria Joia. Copa. Bola Preta. Plas Jope. Vigorito. Sandrecar. Posto Giovanni Batista. Meta Informática. Ias Metal Usinagem. É o time do Ajofer que tenta atacar, né? Depois de ver o Plas Jope tanto com a bola. Só que a tentativa de ataque não deu muito resultado, não. De novo vem o time de branco, o time invicto do campeonato, hein? Por enquanto não vai conseguindo ficar muito com a bola. Aí o passe feito pelo Dr. Marcelo. Bola mais atrás, no sistema defensivo. Aí trabalha o Camisa 29 e o Rica. Tem o Mesa pedindo o lançamento. O Mesa estava impedido. Eu não sei se lá do outro lado havia o impedimento, Bianca. Olha, a gente está na linha da jogada aqui. Realmente o Camisa 33, ele estava avançado, né? O Camisa 33, que é o Mesa. Agora lá do outro lado eu achei que a condição era legal. Estava na mesma linha, Miguel. Eu também achei que o Davi estava na mesma linha, mas... O especialista na função é o Jave Coenha e ele viu o impedimento. Também lance difícil, né? Rapidinho. Domina o Hélio. Faz o toque na frente. Dinho. Ajeita. Reginaldo. Tem aqui o Marquinho do outro lado. Dá um balão para trás. Atrapalha um pouco a vida do Marquinho, que tem que se virar tudo agora. Você vê como o detalhe de um passe bem executado muda todo o jogo. O passe foi mal feito. O que poderia ser o ataque do time do Plajope virou um ataque do adversário, que vem com o Mesa. Chega ali o soldado para afastar. E a tirada ali do soldado virou um passe, bom passe ali para o Betinho, que já vira do lado direito. Aí se fecha o time do Ajofer. Aí o Ricas fecha ali na marcação. Por isso a equipe do Plajope vai, com calma, vai tentando tocar. Dinho recebeu o giro para cima da marcação. Adiantou demais a bola. Manda ela pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Ajofer. Ajofer 30 pontos. Líder renegados em segundo. 25, 33 para... 23, perdão, para o Vigorito. Plajope 19. Barcanas tem, no quinto lugar, 15. Jacaré 12. Em sétimo, Sandricar com oito. E o Chicago Bulls, em o oitavo, com sete. O artilheiro do campeonato é o Edson, né? O Edson da equipe do Plajope. Mais conhecido como o Dinho, né? O Dinho é o artilheiro do campeonato. E aí vem o Mesa. Do lado esquerdo faz o toque no meio. Vai sair o primeiro gol do jogo! Gol! Do MJCA, Ajofer abre o placar aqui no campo. O Macario. Jogada do Mesa, né? O Mesa faz a jogada. Deixa na cara do gol o Zequinha para fazer o primeiro do jogo. O Zequinha recebeu. Foi só tocar ali para o gol, sem muita chance, para o goleirão Tomate. Agora, Zequinha. Um para o Ajofer, zero para o Plajope. Daqui a pouco o Bianchi vai comentar sobre o gol, porque vem o Ajofer de novo. Agora sim, Bianchi. Passe do Mesa, gol do Zequinha. Belo gol, né? Assistência do Mesa, na medida. E o Zequinha, bem colocado, acompanhou bem ali a jogada do Mesa. E completou sem dificuldade. Sai na frente o time do Ajofer. Para mim, um resultado injusto pelo que vinha acontecendo na partida. O time do Plajope era melhor. Tinha até mais posse de bola. Não teve uma grande chance, assim. Mas tinha, territorialmente, o mando do jogo, né? Mas aí, num ataque fulminante da equipe do Ajofer, saiu o gol do grande Zequinha. O carequinha Zequinha, que joga lá pelo lado esquerdo. Então, o Zequinha, que não tinha aparecido no jogo até o momento, apareceu como principal protagonista do jogo. Até agora, né? O autor do gol. Desce de novo o time do Ajofer. Saída do goleiro? Muito boa agora, né? Do goleiro. É um tomate. Aí, marcada a falta no meio-campo pela arbitragem do jogo pelo Tony. Tenta sair o time do Plajope. Você vê a efetividade, né? Do time do Ajofer. E o detalhe, Bianchi, é que o João Fogo, ele arma de maneira diferente, né? As duas equipes, né? O time do Lobão, que eu pude transmitir o jogo, tive a oportunidade de fazer do Lobão, né? Contra a equipe do Renegados, o time do Lobão venceu. A equipe jogou no 4-2-3-1 de maneira bem ofensiva, sufocando o adversário, roubando a bola. Taticamente, de uma maneira bem interessante. Aqui, o time do Ajofer joga diferente, né? Joga fechado, joga buscando contra-ataque, buscando o erro do adversário. Como agora, que vem pelo lado esquerdo. E a bola vai ficando aqui no campo defensivo. Então, o João Fogo, ele arma o time de acordo com a característica dos jogadores que ele tem, né? Cada time, ele arma de um jeito diferente. É, e tem que ser dessa maneira, né? Você tem que armar conforme tem a característica dos seus atletas. O time do Ajofer tem um meio campo forte, né? O doutor Marcelo, que é bom jogador. E o Luizão. O Luizão, ele segura bem ali na frente dos zagueiros. Gosto do futebol dele. E olha o doutor Marcelo aparecendo aí, Miguel. Pelo lado direito, contra a marcação do soldado. Faz o toque, ele ficou no soldado. Não conseguiu terminar a jogada. A bola é ali para o Renato. Agora vem o time do Plagio, o Betinho faz o lançamento. E está impedido o Dinho. O Betinho enfiou a bola com jeitinho ali na frente para o Dinho. Só que o Dinho não ficou muito esperto, estava um pouquinho impedido. E completando então o comentário, ele tem esse meio campo forte e ele acredita demais no futebol do Mesa, né? O Mesa é um dos grandes destaques do campeonato. Ele é o artilheiro da equipe com 11 gols e ainda tem a competência de dar passes como o que ele deu no gol, né? Ele praticamente deu o gol de bandeja para o Zequinha. Então, é uma equipe bem armada mesmo, essa equipe do Ajofer e não à toa está invicta na competição. Bola no meio, trocada ali pelo time do Ajofer. MJC Ajofer, equipe líder invicta da competição, vai batendo mais um adversário. Aí você vê a qualidade, olha o toque bonito ali no meio. Foi bonita a jogada agora do Luizão. Luizão já citado pelo Bianchi como destaque, meteu a bola de três dedos ali, interceptada. Mas, mostrou ali ter qualidade no passe. O poste de bola é do time de novo do Plagio, porque tem mais a bola, só que vai perdendo o jogo. Aí o domínio do César, procura, tem muito espaço, tem muito tempo para pensar a jogada. Ele foi feio do toque curto ali com o Betinho. Busca a enfiada de bola, Zequinha, recuperou, pode pintar o contra-ataque do time do Ajofer. E aí, para quem que o Mesa enfiou a bola, né? O Mesa enfiou a bola para o Renato, só que o Renato não avançou, né? Na sequência, o Marquinho se atrapalhou de novo com o domínio e o Renato conseguiu impedir que avançasse com mais rapidez o time do Plagio. E o detalhe, né? Ele errou, teve um erro ali de passe, mas ninguém reclamou. Isso mostra a confiança que tem a equipe, não só no Mesa, mas nos outros jogadores. E mostra um pouquinho a moral que o Mesa tem com essa equipe. Verdade, né? Quando é um jogador que não faz grandes atuações, que a galera desconfia, qualquer errinho o pessoal já chia, né, Bia? Que agora, quando é o cara do time, o cara que resolve, tem crédito, né, galera? Fica na boa. Até aplaude, até incentiva se tem algum erro. A bola sai a escanteio. Quem vai para a cobrança é o camisa número 42, o Marquinho. Aí o Marquinho vem para a cobrança de pé esquerdo, coloca lá dentro e fica ali com o goleiro Marco tranquilo, que sai jogando errado. Reginaldo, mais uma vez, vem o time do Plagio. A briga ali contra o Zequinha. Veio a troca de passes, o passe saiu errado. Vai sobrar aqui com o Soldado, tenta despachar a bola para frente de qualquer maneira. Betinho, ajeitou, pé direito, mais atrás. Aí vem o passe do Adalto para o César. É bastante alto o César. Faz a jogada, só que a bola que era para ser devolvida para o César. Peludinho ficou nas mãos do goleiro Marco, que segura a bola tranquilo. Vai mandar quebrada para frente agora. Buscando sempre a referência do Mesa. Alemão, tirou dali. De pé esquerdo, bonito, com jeito, conseguiu tirar. Vai receber de volta. Agora é com o Mesa pressionando. Tentou um chapéu para cima do Mesa. Aí não, é, Alemão? Se atrapalha o camisa 20 da equipe do Plagio. Mesa faz o passe mais atrás. Luizão ajeitou. Pode mandar a pancada para o gol. Não foi uma pancada, né? Foi um chute fraco. Rasteiro e foi para fora. O que o Alemão quis fazer? Quis dar um chapéu no Mesa, Bianchi? Vacilou, né? Zagueiro bom é aquele zagueiro que joga sério. Não tem que ficar tentando dar chapéuzinho, brincar na frente do atacante. E ainda mais no atacante artilheiro da equipe adversária, que é o Mesa. Perdeu. O Luizão recebeu com liberdade. Arriscou o chute. Mas não foi muito feliz na finalização. É, então. O Luizão estava ali de frente, né? Poderia ter mandado a pancada dali, mas não conseguiu pegar bem na bola. O camisa 34, o camisa número 34 da equipe do Ajofer. E aí vai cobrar o lateral. Ali, do lado direito de ataque, né? O doutor Marcelo está jogando ali com uma proteção no joelho direito, né? Médico, o doutor Marcelo sabe muito bem que tem que cuidar direitinho, né? Ainda mais nessa idade, né? Já é uma idade um pouco mais avançada. Renato vem contra o Marquinho, ganha na frente, consegue ganhar no corpo. Vem a bola mais atrás, o time do Ajofer vai trabalhando, vai buscando criar ali com o Pascual. Mais atrás, doutor Marcelo, girou no Pascual. Pela primeira vez o Pascual desce no ataque, já enfia muito bem a bola para o doutor Marcelo. Aí o doutor Marcelo procurou ali fazer o cruzamento no meio, não cruzou muito bem. Zequinha ficou na bronca. Agora o contra-ataque pode ser do outro lado. César ajeitou e enfiou bem a bola. Vamos ver se consegue chegar o time do Plajoupe com perigo agora. Agora vem o Hélio na direita, adiantou a bola. Na hora que o Hélio tentou pensar em alguma jogada, a bola já estava muito longe. Já não tinha esperança de fazer mais nada, né? Está com dificuldade o time do Plajoupe de ligar o contra-ataque, né? Vinhaque, sempre que tem a chance, ele não consegue fazer a jogada direitinho, né? É, está com uma dificuldade. Agora precisa mais do futebol do César, né? Ele é bom jogador, camisa número 29, tem um bom físico, né? É magrinho, tem velocidade e precisa procurar mais o jogo no Dinho. O Dinho que é o artilheiro do campeonato, destaque da equipe. De repente o César encostar um pouquinho mais ali no Dinho. Gosto do Dinho, né? A primeira participação dele no jogo. E vem a enfiada de bola, Pascual. Ele é rápido, ganhou do Reginaldo. Só que na hora do cruzamento ficou a bola com o goleiro. O Pascual está dando trabalho. O goleiro saiu mal, olha o gol! Golaço do Luizão, do Ajope. O Tomate pisou no Tomate. Ele foi querer sair jogando rápido, saiu no pé do Luizão, que tocou por cima de primeira. Sem chance para o goleiro. Que vacilada do Tomate. Luizão, 2x0, Bianchi. Erro do Tomate. Você foi bem, pisou no Tomate o goleiro do Pascual. E o Luizão com muita categoria, muita competência. Bateu de primeira. E bateu certinho, né? Porque ele bateu alta. Havia ali o zagueiro praticamente em cima da linha. Retornando para tentar salvar. Mas não teve jeito porque bateu muito bem na bola o Luizão. 2x0, vai encaminhando a vitória. Já no primeiro tempo, o time do Ajope contra o primeiro colocado, né? Contra uma equipe forte. Você não pode cometer erros desta maneira. O Tomate não foi bem. 2x0, Ajope. Um belo gol do Luizão. TV Aramaçã, que já nasceu o Câmpion. Oferecimento, JEA Indústria Metalúrgica. Paulino Auditoria Contabilidade e Acessoria Empresarial. AWS Móveis. Milênio Indústria Metalúrgica. E Elite Distribuidora. 2x0, o Ajope vai vencendo. E o Pascoal quer mais. O Pascoal melhorou muito a equipe no ataque desde que ele começou a jogar na frente. Faz o toque com o Renato. Chega ali o Marquinho, faz o corte. Pediu a falta. Segue o jogo. Vem o César. Aí o Camisa 29. Ajeita, calma o jogo. Com o Hélio. Precisa voltar para o jogo o time do Plasjope. Depois de tomar dois gols, ainda mais com falha, é muito complicado. E está marcado o impedimento. Mas o Pascoal, desde que o João Fogo botou ele no ataque, o time melhorou muito ofensivamente, Bianchi. É outro jogador que tem um físico bom, né? Ele é magrinho, corre bem. Isso conta. Não adianta falar que não conta, porque conta sim. Na movimentação ele quebra a defesa do Plasjope. Está realmente bem. Não tinha aparecido tanto, mas nos últimos minutos apareceu bastante o Camisa nº 3. Então, porque ele estava jogando atrás. Acredito que tenha sido uma determinação do técnico botá-lo no ataque, né? Pelo que a gente está vendo, essa mudança fez muito bem a equipe. E isso acontece aqui no Aramaçã, né? Às vezes você tem o seu time titular e às vezes os jogadores não chegam. E aí você tem que mudar a estrutura para o começo do jogo. Conforme vão chegando os atletas, você vai adaptando nas posições corretas durante a partida. Então, por isso do crescimento do Ajôfer. A gente viu no comecinho do jogo, o Plasjope melhor, com mais predomínio. Mas agora a situação é completamente outra. A gente vê o time de branco dominando as ações do jogo. É muito pela confiança de estar vencendo por 2x0, né? Vai seguindo o invicto, vai seguindo o rumo a terminar em primeiro, rumo a ser favorito. Só que aqui no Aramaçã a gente sabe que terminar em primeiro não significa que o desfecho final, depois, vai ser mesmo no mata-mata, né? Porque a gente sabe que aqui no Aramaçã, primeiro colocado sofre uma certa maldição, né, Bianchi? É, primeiro colocado sempre é complicado conquistar título, né? A gente que acompanha todas as categorias, a gente vê muito isso. Desde o dente de leite até o bola no pé, que é realizado de manhã. Então o primeiro colocado tem que ficar com as barbas de molho. Principalmente eu já completo, vamos ver essa chance, pode ser boa. Betinho de primeira, pegou o Marco. Principalmente quando esse primeiro colocado passeia contra todo mundo, goleadas e artilharia e papapá e papapá. Geralmente esse time pega o último, penúltimo e cai fora. É o que acontece aqui no Aramaçã. Vem o cruzamento do Zaquinha, bola para o meio, muito forte o lançamento. Não conseguiu chegar ali no destino, que era o Gil. O Gil que entrou há pouco no jogo, deu uma descansada no mesa, né? O técnico João Fogo, deu uma trocada e agora a bola era para o Gil, que está jogando ali de centroavante. Dois carequinhas no ataque, né? O ataque sem cabelo, né? Do time do Ajofer agora. Éguio faz o toque da esquerda. Marquinho tenta colocar a bola ali para dentro da área, encontra a marcação da equipe do Ajofer. Soldado de primeira, aí podia ter dominado o soldado, dessa vez achei que ele se afobou um pouco. Estava sozinho no meio campo. Bola com o time do Ajofer. Passe no meio, tira ali o soldado. Vem a chance do time do Ajofer para tentar diminuir o jogo. Doutor Marcelo, vem, faz a proteção. Impede ali a chegada do adversário, que o adversário chegue para tentar fazer o gol. E ele chegou, o Miguel Fortunato. Quem chegou, Bianchi? Marcão. Marcão, que é do departamento de esportes aqui, diretor do Clube Atlético Aramaçã, está lá sentadão no banco de reservas. Ele que joga no Massagiol, na categoria Masterano, e que no Master joga nessa equipe do Plazo Op. Então, está lá sentadão. O Marcão fez um golaço na categoria Masterano pelo Massagiol. Está lá o Marcão. Marcos Fernandes Filho, o Marcão. O Marcão que ficou falando para todo mundo desse golaço que ele fez, contando para todo mundo, que fez um baita de um gol. E agora vai poder mostrar de novo isso aí, né? Vai poder mostrar que tem o seu fago de artigo. Dá para mostrar, Bianchi? Vai mostrar que tem bala na agulha, né? O Marcão, centroavante. Eu fico na dúvida, né? Será que nessa categoria ele joga de centroavante, joga de zagueiro? Porque ele gosta de jogar em todas as posições. O negócio do Marcão é entrar em campo. Ele adora jogar bola. Vamos ver o rendimento do Marcão. Tive informações que no ar ele será o comentarista. Vem, doutor Marcelo, para fazer o terceiro. Pegou mal, pegou mal. Na hora de finalizar ele arrancou, invadiu. Só que aí ele pegou mal, bateu para fora e tira de meta. Então vamos ver. Daqui a pouco no segundo tempo como jogará o Marcão, né? Qual vai ser a contribuição. Precisa ajudar. De repente ele é a arma que falta para o Plajop buscar um empate. De repente ele pode melhorar no jogo. Aqui a gente vai chegando para os minutos finais deste primeiro tempo, né? Estamos já já, né? Já já vamos chegar à marca dos 30. E aí vamos chegar na parte final deste primeiro tempo. De bom jogo da equipe do Ajofer vencendo por 2x0. Pode chegar de novo. Aí você vê o domínio no meio. Zequinha faz o toque mais atrás. Doutor Marcelo. Está aí o lateral direito. Ele foi enfiar a bola para o Gil. O Gil pediu desculpas. O Gil pediu desculpas, só que aí a bola não foi para ele. E o Dinho tem a chance da resposta no lançamento. Rápido, a bola vai para fora. A quebrada do Tomate foi boa. O Dinho tentou pegar de primeira na entrada da Águia. A bola passar perto, perto ali da meta do golegão Marco Bianchi. Marco Bianchi? Esse é um bom comentarista também. Marco Bianchi, que era da MTV. Um grande abraço, um grande abraço. Sempre com comentários impagáveis. Mas saiu dos pés do grande jogador da equipe, né? O Dinho numa quebrada boa do Tomate. E o Dinho bateu cruzado. Quase saiu o primeiro gol do Plasjope. Bola preta, meu caro. Miguel Fortunato. Domina no meio o time do Aljofer. Vai trabalhando a bola com o Maurício. Maurício faz o toque no meio. O time do Aljofer vai administrando o resultado. De repente, faz um terceiro gol para deixar o segundo tempo mais tranquilo. Só que com o passe desses, fica difícil, né? Porque está impedido ali o jogador do Aljofer. O Tomate também já estava ali na bola. Impedimento marcado pelo glorioso Jaime Cuen. Cuen que vai apitar o jogo do A, né? Vai apitar o duelo do A, que você assiste também na TV. A maçã com comentários de Marcão, segundo ele. Prometidos comentários de Marcão. Vamos ver a chegada agora do time do Plasjope. Já está marcada a falta de ataque, Bianchi. Foi falta. Agora, sobre a arbitragem do Cuen no próximo jogo do A, certeza de emoção, Miguel Fortunato. É, o Jaime Cuen é o árbitro das fortes emoções, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Cuen sempre com arbitragens polêmicas. Bola colocada do lado direito, Zequinha. Olha a chance de mais um. Passou pelo Soldado, mas não pelo Tomate. Agora foi bem o goleiro Tomate. Tomate que honra o apelido, joga de vermelho. Ou tem o apelido porque joga de vermelho. Aí eu já não sei por que é Tomate. Domina a bola o time do Plasjope. Hélio. Faz o passe na frente com o César. Pisa na bola o César. Dá o toque de calcanhar bonito para o Hélio. É hora de acelerar. Vendinho. Na hora de girar, não conseguiu passar ali o camisa 19. Belo giro agora, hein? Foi muito bem. Agora é o preto. Que aparece pela primeira vez no jogo. Começou como titular, mas não me lembro de ter falado o nome dele. Bola sobra aqui com o Tomate. Mais atrás. Vai trabalhar de novo. Uma chance de tentar diminuir, né? Nesses minutinhos que restam. Tentar diminuir no primeiro tempo o time do Plasjope. Se conseguisse chegar no ataque e fazer um golzinho, deixaria o segundo tempo melhor. Aí a bola vai saindo de arremesso lateral. Bola com o time do Plasjope. Na verdade, a bola com o time do Ajôfer, né? Pula Ajôfer e vai se fechando ali. O Marquinho, o Reginaldo, orientando a marcação. Para a equipe poder se fechar melhor. Poder evitar qualquer chance de pique do adversário. Que chega. Vem o chute de primeira. E a bola vai para fora. A tentativa do chute para o gol. A bola vai para fora. Ativa de meta. No instante em que o primeiro tempo termina. Dois para a equipe do Ajôfer. Zero para o Plasjope. Terminou antes dos 35 minutos o árbitro Tony, né? Luizão e Zequinha. Marcaram o Zequinha e Luizão para a equipe de branco que vai vencendo o jogo. TV Aramaçã, que já nasceu. Câmpion. Jesus. Loizão. Marcaram o Zequinha. Tan generations. Se refere. Vejo. 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 Tchau.